Música Este é o sol, este é o lar e o rir Música Este é o sol, este é o lar e o rir Música Este é uma chorrada que se chama coral Foi lá que eu aprendi que cantar é legal Preste atenção, você já vai perceber Que é muito fácil e é bom pra valer Este é o sol, este é o lar e o rir Música Música Este é o sol, este é o lar e o rir Música 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 Música